Sextou e é a última sexta-feira de 2019, hora de conversar com a Mariana Bispo. Boa noite pra você. A gente precisa saber como é que vai ser esse fim de semana pré-Réveillon. Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui no JTR. Pra quem planejou aquela viagem rápida de fim de ano, os próximos dias devem ser bem típicos do verão, com sol, calor e pancadas no fim do dia. Uma frente fria avança pelo sul do país e provoca chuva no fim da tarde no Rio Grande do Sul, mas o calor continua predominando por lá. Tempo firme entre Santa Catarina e São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Sol com pancadas do Espírito Santo até Roraima. No Nordeste faz sol da Bahia até o Rio Grande do Norte. Agora as temperaturas ficam acima dos 30 graus em quase todas as capitais brasileiras, a exceção é Brasília, com 27 graus. Mas olha só em Teresina, 37 graus, em Porto Alegre faz 38 graus. Calorão, Adriana. Calorão. Pedidos? Vamos. Vamos começar pelo local do Réveillon mais famoso do mundo, na verdade é de Niterói. A Larissa que quer saber como é que vai ficar o tempo lá na região do Rio. Não podia faltar um pedido do Rio de Janeiro, né? Larissa, fim de semana de calor com chuvas rápidas aí em Niterói. Amanhã faz 35 graus e a mesma coisa vale para a capital do Rio de Janeiro, viu? Onde todo mundo, muita gente vai, né Adriana? E agora vamos para o Paraná, porque a Márcia de Arapongas também quer saber o tempo delivery lá para o Paraná também. Paraná, o tempo vai ficar firme até o dia da virada. Márcia faz 33 graus amanhã e olha só, tempo firme até terça-feira. Sol e calor também aqui em São Paulo, tem uma pequena possibilidade de chuva e amanhã faz 31 graus, domingo 33, o sol permanece até terça-feira. E para fechar a semana, uma foto enviada pela Gabriele Rosa de Lençóis, no interior da Bahia, olha que foto mais bonita. Lá vai fazer tempo firme amanhã, sábado fica firme, 32 graus, domingo tem uma pequena possibilidade de chuva, bem pequena mesmo, faz 32 graus. Adriana, vai ser bom o Réveillon em Lençóis. Vai sim. Obrigada pela parceria, Mariana. Tchau, tchau. Tchau.